As mudanças climáticas prejudicam o plantio e a colheita. Na feira e no supermercado, o consumidor sente o impacto no bolso. E até o café, companheiro de tantas horas, está bem mais caro. Tomar um cafezinho para relaxar dos problemas começa a virar motivo de estresse. O preço do produto nos supermercados e nas padarias ultrapassou em muito a inflação. De 2021 para cá, o salário mínimo foi reajustado em 28%. Já o café subiu 98%. Só nos últimos 12 meses, o café ficou 20% mais caro. A explicação está no campo. Desde 2021, geadas e chuvas fora do período esperado reduziram a produção. Este ano, já sem estoques, o café foi atingido pela estiagem e pelas queimadas. Como o Brasil é responsável por um terço de todo o café produzido no planeta, a falta de oferta elevou os preços. Nós tivemos geadas em algumas regiões, sobretudo em regiões produtoras em Minas Gerais. E nós perdemos, então, aí, não só a qualidade do café na qualidade, mas perdemos uma produção relativamente interessante. Com isso, a oferta ficou muito contraída e o preço do café passou a subir. É de se esperar que ainda continue em alta até o final deste ano, pelo menos. Outros produtos também estão sendo prejudicados pelas mudanças climáticas. Arroz, feijão, soja, açúcar, leite e carne são alguns exemplos. A cesta básica, nessa última edição, apurada agora e publicada nesse instante de setembro, foi, de fato, pressionada, sobretudo, por dois grandes produtos. O tomate. O tomate cresceu excessivamente. Isso também se deu por razões climáticas. Nós tivemos uma temperatura agora, neste inverno, muito alta. Isso acelera o processo de maturação do tomate. Ele amadureceu antes e agora está em falta, né? E os preços subiram muito. Segundo lugar, o trigo. O trigo também sofreu uma pressão autista muito grande. E isso acaba, de alguma forma, atingindo a cesta básica, prejudicando muito o desempenho que nós esperávamos dos preços e atingindo a figura do consumidor mais fortemente. E as projeções para o futuro são preocupantes. Gradativamente, todos os veranos estão mais quentes que o normal. Então, estamos tendo veranos mais quentes, invernos mais quentes. Ou seja, eu diria que 2025 vai ser tão quente como 2024, mas vai depender muito da configuração da linha, que é o esfriamento das águas do Pacífico. Lembrar que a tendência de aquecimento global existe e tem, digamos, ficado mais intensa nos últimos 20 anos. Obrigado. Obrigado.